E aí, eu sou o Fire e no vídeo de hoje eu trouxe duas comps a pedido do inscrito Zumbi Extreme Gamer. Ele pediu comps com Raikage e como já tá todo mundo cansado de ver essas comps padrões de Raikage, eu resolvi trazer duas comps diferentes explorando o dano do Raikage através do Chakra. Então bora pra primeira comp. Eu deixei a Dançarina puxando o Chakra e coloquei o ataque comum do Rasengan pra ter uma garantia entre aspas de combo pra ter o Chakra e aumentar assim o dano do Raikage. Bom, nessa luta eu esperei o movimento da Garra pra poder imobilizar ela e passar essa imobilidade pro próximo turno. Eu marquei o Kushimaru pra diminuir a defesa e resistência causando mais dano nele. Se inscreva no canal. E bom, nessa luta eu esperei o movimento do Naruto pra poder usar o meu Obito e imobilizar ele passando essa imobilidade pro próximo turno. Logo após eu foquei ele pra derrotar ele, já que o Lamina e o Naruto são os possíveis maiores danos de esotérica dessa composição. Eu joguei a Samui no Lamina pra finalizar, já que o Naruto seria finalizado no ataque comum. No terceiro turno o meu foco foi a Meiyuri, assim finalizando o combate. Finalizando esse combate, vamos pra próxima composição. Essa composição, ela acaba tendo um dano em área maior devido ao cancro. Também somando chamas e veneno na composição, porém com menos controle que a composição anterior, ok? Nessa luta eu marquei o Darui por ser o único que podia ser marcado. Logo em seguida o meu foco foi na Samui pra quebrar o combo da composição. Em seguida eu foquei o controle ao máximo na dançarina pra que ela não pudesse resetar as esotéricas, possibilitando assim a minha vitória. Põe o tempo. Bem-entend. Apeu o tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.